Música Olá, está no ar o Ouro Fino em Campo. A gente abre o programa de hoje falando de ATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. A biotecnologia mudou a história da fazenda Água Preta, que fica no sul do Espírito Santo. As bargens da BR-101, a principal rodovia capixaba, uma fazenda com uma produção agrária diversificada. Banana, feno, eucalipto e milho, que através da silagem abastece propriedades do sul do Espírito Santo. Outro importante investimento da fazenda Água Preta é a pecuária. Tudo começou com leite, com gado pardo suíço, e intensificou-se em 1994 com o corte com o gado Nelore. Entre planícies e montanhas dos municípios Cachoeiro do Itapemirim, Atílio Viváqua e Presidente Kennedy, a fazenda Água Preta desenvolve um rebanho de origem pura. São cerca de 1.200 cabeças Nelore e de cruzamento com angus e ré de angus. Um ponto importante da sanidade das matrizes é o uso da Iver-LA. A nossa Iver-LA tem um diferencial por ela ser longa ação. Isso proporciona o gado ficar livre de parasitas internos e externos por mais tempo. A qualidade do gado vem também de uma seleção dos animais e do uso da inseminação artificial em tempo fixo, com a linha de hormônios ouro fino, que em pouco tempo trouxe excelentes resultados, além de melhorar o manejo. Antigamente a gente pegava, era todo dia, né? Não tinha aquele trabalho de... Tinha aquele trabalho de todo dia estar vigiando vaca. Hoje não. Hoje com IATF você faz no horário certo e tem um aproveitamento melhor. Durante a IATF, a propriedade não se descuida da prevenção de doenças nas vacas. São realizadas limpeza da vulva e desinfecção com CB30TA do aplicador e cicrogeste, antes de aplicá-lo nos animais. A limpeza é muito importante, porque aí você pode ter um índice melhor de aproveitamento. Sem a higiene, a vaca pode ter uma infecção, certo? E a gente aí usa o CB30, né? E desinfeta os aparelhos e tem, graças a Deus, tem tido um índice melhor de aproveitamento. A biotecnologia é controlada através das fichas. O cuidado com cada etapa do protocolo reprodutivo garante índices elevados de prenhês. A gente conseguiu um índice bom, foi de 63% de prenhês. E através desse trabalho, foi que a gente agora, nessa estação de monta, a gente resolveu fazer no gado todo. E todos os trabalhos que a gente tem feito com o produto da Orofino tem dado resultados. Tanto essa linha de hormônios, quanto também os vermírios que a gente tem trabalhado. A gente tem observado bons resultados e por isso que a gente continua com essa parceria. E atenção, amigo pecuarista! Chegou a hora de vacinar o seu rebanho contra a febre afitosa. No site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, você encontra informações e o calendário oficial da campanha. Fique atento com a data de vacinação no seu estado. Tão importante quanto vacinar o gado contra a febre afitosa é estar preparado para os desafios diários do campo. E é o que faz a Fazenda Santa Inês, em Barretos, no interior de São Paulo. A propriedade possui uma farmácia com diversas soluções para a sanidade e reprodução dos animais. Produtos para diversos desafios do campo. Antibióticos, anti-inflamatórios, vermífugos e hormônios. Para a Fazenda Santa Inês, que cria, recria e seleciona bovinos da raça cenepol, puros de origem, ter uma farmácia completa é sinônimo de tranquilidade. Fazenda é um imprevisto. Uma hora o animal está bom, outra hora o animal está ruim. Às vezes a gente precisa de medicamento, é um sábado, é um domingo, é um dia que a loja não está aberta. E a gente tendo a farmácia aqui dentro da Fazenda de pronto atendimento, a gente consegue trabalhar com certeza com seguro e garantia da qualidade do produto também. Da prateleira, Denis, que é gerente da Fazenda, escolhe o produto certo para o tratamento de afecções de casco nas fêmeas. O antibiótico e anti-inflamatório Ourotetra Plus LA. A dose é de 1 ml para cada 10 kg de peso vivo. E o produto evita possíveis dores de cabeça com a parte reprodutiva das matrizes. Aí a gente está fazendo o Ourotetra da Ourofina, tirar a dor desse animal, para que ele volte para o pasto e consiga ter um conforto tranquilo. É um antibiótico de amplo aspecto, a base de oxitetaciclina, e a nossa Ourotetra vem com diclofenac, um anti-inflamatório. Os produtos da Ourofino são adquiridos na loja Copercitrus, em Barretos. Então o pecuarista chega também a procurar pelo nome Ourofino. Não é só indicado pela gente, entendeu? Porque tem o trabalho todo da Ourofino no campo, né? A Fazenda Santeneza é um dos principais criadores e fomentadores da raça Senepol no Brasil. A seleção genética do rebanho começou em 2009, com a importação de embriões dos Estados Unidos e aquisição de exemplares no país. Com o auxílio das biotecnologias, a propriedade consegue atingir altos índices de prenheses nas fêmeas. Quando vieram me propor esse trabalho, eu achei muito interessante, porque além da gente ter o produto de pronto atendimento aqui na fazenda, a disposição 100% da linha que a gente precisa aqui na fazenda, tem todo o treinamento só da Ourofino vendado na fazenda. A Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso do Sul, a Nelore MS, realiza de 9 a 17 de novembro na capital Campo Grande, a Exposição Internacional da Raça no Estado, a Expo e Nel. Em 2013, o evento contará com 11 leilões durante a programação. No ano passado, a edição movimentou mais de 18 milhões de reais e recebeu cerca de mil animais em exposição. Mais informações, acesse o site www.nelorems.org. Agora vamos para um rápido intervalo e veja a seguir. Uma entrevista com o Lino Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, sobre o crescimento da técnica no país. A marca preferida do pecuarista ganhou uma nova opção para o controle do carrapato, berne e mosca dos chifres. Mais concentração e eficácia contra parasitos. Colosso FC30, formulação inédita de fêncium, sipermetrina e 30% de clorpirifós. Mais colosso para seus resultados. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo. Agora vamos para Palmas, no Tocantins. O repórter Gustavo Batista entrevistou Lino Rodrigues, presidente da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Como será que as pecuárias de corte de leite estão lidando com as tecnologias em reprodução animal aqui no Brasil? O uso de técnicas como a inseminação artificial em tempo fixo aumentou muito nos últimos anos no Brasil, mas o potencial para aplicação no rebanho é muito maior. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, Lino Rodrigues. Lino, muitas fazendas ainda no Brasil não utilizam biotecnologias. Sem dúvida. O número de matrizes inseminadas esse ano deve atingir 10%. Entretanto, segundo informações que nós temos de outras fontes, por exemplo, a DBO, no caso de gado de corte, 60 mil propriedades detêm 100 milhões de cabeças. Isso fazendo um cálculo aproximado, nós imaginamos com algumas estatísticas na BIA que apenas 23 mil propriedades recorrem ao uso da inseminação. Então nós temos aí praticamente mais dois terços que poderiam adotar a técnica e com condições de adotá-la pelo porte das propriedades, o que demandaria um certo grau de manejo e também de alimento e que utilizando a técnica obteriam, sem dúvida, uma melhor produtividade. A medida que nós usamos é sempre proteína por hectare. A mesma coisa seria estendida ao leite. O leite também ilustra bem como o Brasil é um país de oportunidades, porque a produção média de vaca dia de leite no Brasil, a produção média não chega a 4 quilos. Enquanto que propriedades que recorrem à inseminação, mesmo que as produtoras são a campo, você já tem 10, 11, 12 por dia e aquelas que estão nos estábulos chegam a 30 por dia. Então você percebe que está muito superior à média. E isso acontece também, essa oportunidade aí de investimento em técnicas de produção e consequentemente melhores resultados na área de pecuária de corte? Sim, na pecuária de corte é a mesma coisa, porque inclusive o próprio mercado está reconhecendo isso. Os bezerros nesse momento, bezerros oriundos de inseminação, o quilo desse bezerro está se pagando alguma coisa como 3,60 reais a mais. Então isso é reconhecimento do mercado. Dependendo dos cálculos que nós fizermos, inserindo a redução do intervalo entre partos, etc., nós diríamos que um bezerro teria uma média de 30 quilos superior. Isso significa 108 reais superior. 108 para um investimento que hoje está entre 35 e 40 reais é um retorno de 200%. Não tem nenhum investimento de 200% ao ano. Então tem aí uma oportunidade fantástica para o pecuarista. Ainda é possível os pecuaristas investirem nas técnicas de reprodução nessa estação de monto? Sem a menor dúvida. É possível, precisa uma avaliação, mas dependendo do porte ele pode entrar sem nenhum problema. A única restável que eu faço, nós tivemos hoje aqui no simpósio, que está muito bom por sinal, uma apresentação do Gabriel mencionando os cuidados. você tem que tomar o cuidado primeiro com o inseminador, segundo com o protocolo e terceiro com o semen. Eu lembro sempre ao produtor que ele deve contratar pessoas profissionais experientes. Não se aventure se for a primeira vez. É bom contratar profissionais experientes que o orientarão com todo o cuidado. Para a gente encerrar agora, qual a mensagem que o senhor deixa aí aos produtores, aos peões também que nos acompanham nas fazendas, a respeito do uso das técnicas de reprodução, do uso de inseminação artificial, inseminação artificial em tempo fixo. Qual que é a mensagem que o senhor deixa? Olha, a minha mensagem é a seguinte. É um patrimônio, em termos de recursos, significativo. O que é significativo? Hoje no Brasil, nós temos uma produção de carne e de leite, que anualmente dá as propriedades para os frigoríficos e para os laticínios. Nós comercializamos algo em torno de 125 bilhões de reais. O que eu quero mencionar é que é um valor que equivale praticamente ao faturamento de uma Petrobras. E com as técnicas e com a contribuição dos peões, com a atuação profissional dos veterinários, nós teríamos condições de incrementar, pelo menos aí por ano, 5% de produtividade. Então eu estou falando de quase 7 bilhões de reais. É um dinheiro que não seria desprezível em nenhum momento. Então a minha mensagem é, vamos pensar em gerar recursos mediante tecnologia e profissionalismo. E não tentar reduzir custo, porque se não tiver profissionalismo, a gente vai ter um custo muito maior. Então seria essa a minha mensagem. Muito obrigado pela presença aqui no Orofina em Campo. Eu conversei com o Lino Rodrigues, presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Direto de Palmas, Gustavo Batista. E acompanhe agora os produtos Orofino apresentados na edição de hoje. Linha de reprodução Orofino, melhor os índices reprodutivos do rebanho. CB30TA, usado para desinfetar o aplicador do dispositivo sincrogeste. No combate aos parasitas internos e externos, Iver-LA, a Ivermectina de longa ação da Orofino. Oro-Tetra Plus-LA, antibiótico com ação anti-inflamatória, indicado para diversos problemas como a doença de casco. E olha só, não se esqueça de seguir as doses e recomendações de bula. E o Orofino em Campo fica por aqui. Para rever as reportagens do programa, dê uma passada nos nossos sites, canalorofino.com e youtube.com barra Orofino Agronegócio. Obrigado pela companhia. Tchau! 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 Tchau!